Milhares de indonésios voltaram a protestar nesta quarta-feira contra uma reforma legislativa que acusam de cortar direitos trabalhistas e ameaçar o meio ambiente. Nos últimos dias, a Indonésia viveu diversas manifestações, a maioria foi pacífica, mas em algumas houve confrontos com as forças de segurança. A tensão nos protestos começou depois de a polícia usar gás lacrimogênio e canhões de água para dispersar os manifestantes. Dez pessoas foram presas em Serang e Bandung. Paralelamente aos protestos, vários sindicatos convocaram uma greve contra as leis aprovadas na segunda-feira pelo parlamento, que modificaram cerca de 70 itens trabalhistas. O governo defende que as alterações legislativas criarão empregos e atrairão investidores. No entanto, os críticos da reforma afirmam que os trabalhadores perderam direitos trabalhistas com as novas leis, como o salário mínimo e auxílio-desemprego. E afirmam também que a flexibilização das regulamentações ambientais prejudicará o meio ambiente.